e aí e aí e aí tá aqui pô tá bom e lá e aí O esquema que eu fiz com o caiaque ficou da hora, hein? Amarrar ali? Não, o esquema que eu fiz com o caiaque é da hora, cabe tudo. É? Nós chamamos de Barracão de Amirinho. Igualzinho mesmo. Ah, com o Damiinho. Acho que abaixou bem a maré. Ó, ó, a altura tá, ó. Já tava mais baixa. Ó. A água vai chegar no... Ó lá, ó aquele pau, tá vendo não? Tá marcado? Ó onde a água chega. Quase um metro, ó. Abaixou. Ah, quase um metro. Ó lá. Pô, aqui vai pra gente campar... Pra gente campar a noite aqui, arrumar bem arrumadinho aqui, meu velho, fica legal, hein, cara. E é alto, se chover, a água passa pra lá, não mói aqui. A gente tá bem ajeitadinho aqui, ó. Faz o fogo, pesca, e a noite, hein. A lominha. A noite pega o peixe aí, cara. E é fundo, hein. Acho que os roubam lá a noite, encosta aí. Olha pra você, cara. Pra hoje... Pra subir de caia que tava o bicho, hein. Misericórdia. Tá doida, pô? Tá cansado, mas nem tanto. Não é, não? É. A gente pode cortar no uva aqui assim, comendo. Não, come esse aí. Pode comer. Não, já comigo já. Pode comer. Mentei um pouco de batata. A batata é boa, hein. Não é, secou muito, ó. Sim. Tá vendo? A água tava aqui onde você pisou, me fala. Você cortou, lembra? Ó, não tá, ué. Tá indo mais. Não sei que maré aqui é essa, mas foda. Ó, tá com calma aqui, ó. Vou falar. Ó. Ó. Aí, como tá baixo, o cara que tava aqui em cima. Deu, hein. Ó, o cara que tá abrindo, tava batendo quase um pau aqui, ó. A água tava... A água sejou, cara. Não tava assim. Tava mais... Tava mais limpo, cara. Os caras de dor sejando. Tô colocando alguma coisa lá pra cima, né, que sejou a água. Brincadeira, né, cara? Serra mais tá acabando com tudo lá pra cima. Hum? Serra mais tá regaçando tudo lá em cima. Hum. Você lembra isso aqui quando você olhava a aranha na água? Limpinha, hein? Cristal, cara. Branquinha. Cristal mesmo. Vamos lá. Vamos. Vamos. Vamos lá. 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 O rapaz tem um par lá em cima Embaixado lá tem onça Não tem problema não Não dá com medo de onça agora Serginho com medo de onça Ai caramba Não tem medo de onça não rapaz Eu sou um pescador Como que pode né cara Tem dia que você vem e encontra o peixe Tem dia que você vê se não acha o peixe Tem dia que você vê e se cata o peixe A pressão da água A pressão atmosférica está ruim demais Está muito abafado, quieto O passarinho está quieto Está tudo quieto Quando está tudo quieto é ruim Você vê a passarinhada aqui Cantando pra caramba de manhã Cadê a passarinhada É para você ver como que as coisas Batata doce Agora nós vamos de batata doce Batata doce Ó Não abre assim Ó Aqui ó Dá uma marga ela Rapaz Essa batata doce eu coloco o açúcar em casa Não tem nada de doce Só o que é o nome Muito bom Caramba A primeira vez que nós viemos aqui foi em 2018 Lembra? É ali no Bambu E eu, você e o Como que é o nome dele? É o O que é o nome dele? Minha parte da Maria fez um café, né? O Léo O Léo Depois nós fomos lá pra cima Pra esse calambari E aí, aquele dia nós remamos Não, aquele dia nós remamos Até porque nós não remamos muito não Outro dia que nem É Outro dia que nós fomos lá Que nem remou pra caramba Quatro horas e meia de rem Maluco Pra chegar naquele lugar lá Não, está pertinho Pertinho Pô, faz uma curva e outra curva Faz uma curva e outra curva Não houve nada de chega, meu Quatro horas e meia de remo Você está doido Mas aí Vamos aí, pô Parece que é ligeiro que eu passei na colher, né? É lógico Colher e o ovo frito O ovo cozido Rapaz, o ovo salvou, hein? Se fosse esperar o peixe Se a gente fosse esperar o peixe O pessoal já estava na roça mais uma vez, hein? Ainda bem que o abençoado aqui trouxe A meia dúzia de ovo Compramos pão Fizemos o caputino E agora estou comendo batata doce E batata comum Ainda estava bem enroscado hoje Pessoal, o que mais tem aqui nessa região aqui É capivara Capivara tem de monte Capivara, tatu Menos peixe Peixe e taosso, viu? Mas o rapazinho aqui veio sábado Pegou uns grandes aqui Veio ontem, pegou também Aí hoje Esse tempo mudou de vez mesmo Tudo parado Uma abração do Cardoso Até mais Já já vamos desmontar as coisas aqui, né? Descer o rio abaixo de novo Andar mais um punhado apenas Aquela caminhada boa A pé Para chegar na casa da gente E descer pelo menos uns Uns três quilômetros de rio Fiquem tudo com Deus Até mais Até mais Até mais A gente tem juntas E aí Demonstração E aí E aí E aí